e aí pessoal tudo com vocês são o cadastro para vocês mais um vídeo aqui mano semana passada trouxemos um vídeo sobre o pé de 2013 licenciado e hoje vou trazer para vocês aqui mano o pés 2012 aqui pra mim né na minha opinião simplesmente o melhor pede de playstation 2 está bom lembrando que essa esse sempre dado aqui quem fez foi o cretos 98 lá em 2011 tá bem na época lá que saiu e é o seguinte outra parada também não precisa mostrar pra vocês aqui cara esse aqui tá insano olha só a qualidade das logo mano você deve estar pensando como o cara fez isso aqui dentro do jogo bom pessoal na minha opinião o cara não usou aquele editor de pixel não tá o cara deve ter feito uma engenharia reversa aí e o pior é que ele não mexeu na isso tá isso aqui é uma save data pessoal é uma save data por aquilo que parece a sua mal duvido que isso seja uma save data irmão eu não baixei nada eu só baixei uma save data e apliquei no memory card tá inclusive muita gente ficou com dúvida de como que fazia para colocar o save ali no memory card pessoal eu não sinceramente não manjo do eu pele eu falei para vocês que existem várias formas de vocês estarem convertendo o memory card de vocês mas eu sei como aplica o save no memory card tá eu posso tá ensinando para vocês na verdade não vou ensinar eu vou mostrar um programa para vocês aí o nome dele é my mc que significa que significaria my memory card eu vou tá deixando a descrição aí mas infelizmente ele é para pc tá pessoal o seguinte a gente vai ter dificuldade para fazer mas infelizmente só existe essa forma para pc ainda não tem como mexer no memory card pelo celular que eu saiba tá aí teria que pesquisar muito mais a fundo para saber como vocês podem ver muito detalhado opinião ele usou engenharia reversa para mexer aí no save aplicar png de alguma forma tá nada das logos aí e colocar no jogo de forma tão perfeita assim sem ter pixel nenhum assim a vista sabe escuro do everton e do parque com os rangers tem um degradê né então esse degradê já tem muita prova aí que é uma imagem feita em png cara não é uma imagem feita naquela função que tem no edit né de mexer vamos dar uma olhada aqui no arsenal acha bem ó na hora uniforme claro não vê como mexer tanto assim né aí seria que teria que ser pela pelo pelos arquivos do jogo mas o cara somente na servidato como já disse e também uniformes aí muito bem feitos tá blackburn rovers o liverpool tudo certinho soares aí ó a cor muito da hora mas inclusive ficou mais realista nessa cor aí ao chelsea da hora também cara mexeu muito bem agora que isso aqui são os uniformes de 11 12 tá pessoal o demabá no caso vamos dar uma olhada aqui no master city a balotelli agüero nossa foi muito realista essa cor aí mano gostei demais a de baior ó massa mano cara mexeu muito bem uniforme vamos dar uma olhada nas seleções também aí também seleções europeias caraca ele colocou mano ele colocou a logo das seleções no peito é isso mesmo como que ele fez isso aí deixa eu ver o na Ucrânia caramba o cara licenciou mano olha o cara fez o pessoal para quem não sabe as seleções vem com os vem com as bandeiras no peito né cara só que ele conseguiu colocar os escudos mano da seleção é no peito do uniforme né cara que massa mano eu não sabia que dá para fazer isso o cara brincou tá cretos 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 o cara em 2011 fazer isso aqui tu é doido vale manter seleções africanas também não ficaram de lado não tá olha isso cara muito bem feito a exceção de touro nossa que da hora cara ela butricka mano foi para o mundial em 2012 massa demais velho eu sinceramente não tinha visto isso aqui tá pessoal não tinha visto isso eu tomei surpresa uma mulher na seleção então mano da seleção olha isso mano informa da seleção que massa um escudo da seleção brasileira da hora parece ter um pet mano reforçando que isso aqui não é o pet pessoal daqui é uma servidata olha isso cara mano ficou muito bem feito cara o mestre vamos ver caraca da gente ficou muito massa aí mano aí parabéns ao cretos mano mesmo e sei lá 11 anos depois 12 anos depois o cara mito na servidata ainda para mim é uma surpresa não é mesmo em 2023 loucura mas além da seleção da bélgica que lindo que coisa linda aí olhando a seleção em forma da da seleção brasileira mais de perto né eu achei que poderia ter colocado um pouco mais forte amarelo mas cara só para ele ter feito esse trabalho de colocar a logo da seleção nossa foi muito legal muito legal mesmo tá cara tirou a onda aí vem assim que ele engenharia ele usou não mas ficou muito bom pessoal ele ficou até meio pesado tá porque deu umas travadas que cabulosa mano dizer o cara fez aqui não mas uma travada cabulosa que no emulador velho e o a logo no peito deu para ver que ele já mexeu na pelo pela própria função do jogo mesmo do editor aí ela sai isso na argentina também outra coisa e a logo da adidas aí cara ela tá exportada também tá com png e podemos ver que ela tá com a qualidade abaixo do por exemplo ali do escudo né isso quer dizer que ela não foi feito aqui dentro do jogo o cara demais demais mesmo é isso aí tá pessoal olha só na hora demais aí o pé de 2012 licenciado eu espero sinceramente que vocês tenham curtido esse vídeo e esse pet aí mano vou deixar disponível para vocês do próprio craters lá que deixou para download só não vou não vou colocar o link para mim para dar mais crédito para o cara aí não sei nem se o cara tá vivo se ele faz mais vídeos não sei de Playstation 2 mas é isso aí deixou um legado deixou um ótimo legado para nós que foi essa esse atropícia aqui que essa servidata do pé de 2012 o pessoal é isso eu fico por aqui espero sinceramente vocês tenham curtido não esqueça o like ajuda para caramba tá se você apoia o canal aí que é para o meu trabalho e que o canal cresça cada vez mais deixa o like não custa nada tá é de graça e se inscreva também no canal caso você não seja inscrito e curta esse conteúdo de que você perde para o sítio 2 valeu falou e até a próxima tamo junto